Boa noite! Eu gostaria de trazer para vocês aqui no Mr. M, no nosso canal, uma notícia muito importante. Eu acompanho o concurso do DPEM também, sempre tenho acompanhado os trâmites, coloquei a questão do deputado Nicoletti sobre a chamada dele para a emenda LDO para que chamem todos os excedentes do DPEM, da PRF, da Polícia Federal. O deputado Nicoletti tem feito a campanha sobre isso e nós temos algo que dificulta um pouco a questão do DPEM que seria o item 17.3 do edital, onde ele diz que todos aqueles que não ficarem dentro das vagas seriam eliminados do concurso. E esse item 17.3 que é um dos grandes dificultadores de que se chamem todos os excedentes, porque se são todos eliminados, cadê os excedentes? Não vai ter excedentes para o DPEM, essa seria a realidade do edital de acordo com o que está hoje. Então, a partir de agora, eu gostaria de trazer para vocês um movimento muito importante da comissão dos aprovados do DPEM. A Polícia Federal já se organizou, a Polícia Rodoviária Federal também, isso aí vem em uma ordem de concurso. E o DPEM, os aprovados do DPEM, se organizam também e conseguem tomar um corpo grande para reivindicar essa alteração do item 17.3. Que eu acho que também está com todo direito de fazer um concurso do tamanho que é o concurso DPEM, para depois só chamar as vagas, não ter nem cadastro excedente. Então, é muito, muito justo a causa de que eles estão brigando, pleiteando aí. E o passo importante que eu trago para vocês é hoje, que eles conseguiram aí uma reunião para a retificação do item 17.3. Então, representantes da comissão foram para uma reunião com o doutor Rafael de Sá Sampaio. É, doutor Rafael de Sá Sampaio, secretário-executivo da Secretaria do Governo da Presidência da República. Veja que houve uma reunião, eles conseguiram esse espaço importante, conseguiram colocar esse pleito de que precisa haver uma retificação do item 17.3, para que sim, possam ser chamados todos os excedentes do DPEM aí, de acordo com a MDO também que foi alterada, e a necessidade do órgão também. Então, olha só, muito interessante a notícia trazida aí pelo canal, do movimento do DPEM, de outros aprovados do DPEM, que eles estão conseguindo aí, conseguindo essa reunião, então, com o secretário-executivo da Secretaria do Governo da Presidência da República. E eu acredito aqui, até pelo agradecimento que eles colocam, agradecemos a recepção do delegado Rafael Sampaio. Então, provavelmente aí ele é um delegado, né, que recebeu e que hoje está trabalhando aí como secretário-executivo da Secretaria do Governo da Presidência da República. Então, vejam só, o mais um passo que é dado pela comissão dos aprovados do DPEM, né, e que faz com que possa continuar a esperança de que o DPEM possa nomear todos os excedentes. Nós vamos acompanhar aqui no canal, eu tenho acompanhado no Instagram também, todos os trâmites aí da comissão do DPEM, ou da comissão da PRF, da comissão da Polícia Federal, né, a gente está sempre trazendo, sempre trazendo aí a notícia para você, e o que a gente souber aí de trâmites, de o que for conseguido pelas comissões, a gente vai estar postando aqui no canal, no Messeremo dos Concursos, ok? E, novamente, sempre deixo aberto aqui o espaço, nós já fizemos a entrevista com o Vitor, já fizemos a entrevista da Polícia Federal, já fizemos a entrevista com os PCDs aí de todos os concursos, e já estamos organizando a entrevista com a comissão de aprovados da PRF, e também colocamos aberto o canal disponível para se a comissão de aprovados do DPEM também gostar, gostaria de conversar, dar mais amplitude, né, a tudo que eles têm feito aí, e trazer aí para o canal, também nosso canal está sempre de portas abertas para fazer essa entrevista, para conversar, bater um papo, porque eu acho que o importante é isso, eu acho que quanto mais visibilidade a gente tem do que que se está fazendo, do que que os concursos estão conseguindo aí, é ótimo para todo mundo, inclusive é isso que eu acho legal, né, eu acho que a comissão, as comissões estão se organizando de uma forma tão bem organizada que isso salta aos olhos, então cada vez mais conseguem várias coisas, vários movimentos aí que a gente nota, nota, né, reuniões, acesso, entrevista ao vivo, né, e mensagem, então acaba que se responde, né, veio mensagem do presidente, né, numa entrevista da Polícia Federal, então olha só como que essas ações acabam por fazer, tendo resultado, né, acabam por ter resultado no pleito, e eu vejo, assim, muito viva a chance de todas as três comissões aí terem um grande êxito no pleito delas, e vamos aguardar, né, vamos aguardar esses próximos passos, esse final de 2021, início de 2022, que a gente provavelmente vai acontecer o que a gente espera aí de nomeação de todos os excedentes aí desses três concursos, tá bom? Vamos continuar acompanhando. Um grande abraço, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, e Deus no controle sempre! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho